O clima já mudou. Eventos extremos que impactam populações em todo o mundo são resultado de um aumento de 1,1 graus Celsius na temperatura da Terra. E aqui no Brasil não é diferente. Estudo do INPE mostra que os padrões de precipitações mudaram. Enquanto parte do país registra aumento nos volumes médios anuais de chuva, outras regiões estão no caminho oposto, um aumento gradual nas ondas de calor. A água esquentou e os peixes começaram a morrer. Nem nós mesmos saberíamos o que fazer vendo aqueles horror de peixe, matrichão, curimatã, tucunaré, jaraqui, cará, traíra, tudo morrendo e até mesmo os botos. E até hoje agora a gente vê, ó, tá com mais de semanas, já vai fazer mês que meu esposo não tá pescando porque não tem. Minha casa era aqui. Eu tava tomando café na sala de jantar e de repente a gente escutou assim blu 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 descendo assim o barulho. E aí foi caindo as coisas, foi caindo e eu segurei assim uma pilastra assim, sabe, fiquei segurando. Aí o meu marido pulou o muro, pulou a janela, aí me tirou, me tirou e eu fiquei soterrada até aqui. Vinte minutos que eu saí de casa com a minha esposa pra pegar sinal da internet ali embaixo, quando voltamos não tinha mais a casa. E onde vamos parar? A gente tem sim observado com bastante clareza, né, esse aumento de frequência e da severidade dos eventos que acabam combinando impactos muito significativos pras pessoas, pras infraestruturas, para o meio ambiente. Agora nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Agora nós vamos ter que continuar mitigando, diminuindo a emissão de CO2 pra não agravar o problema, não ultrapassar o meio de temperatura da terra porque senão aí é um caos completo. É isso mesmo, se nada for feito, o mundo caminha para o aumento catastrófico da temperatura de até 3,1 graus Celsius. Alerta um relatório divulgado neste ano pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Mas o estudo mostra também que é possível amenizar essa tendência. Preservar o meio ambiente e investir em fontes limpas de energia são palavras-chave para atingir a meta estabelecida no Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 grau. Segundo a ONU, isso requer uma mobilização global liderada especialmente pelo G20 para paralisar o principal responsável por tudo isso. A gente está falando aí das 20 maiores economias do mundo e também das 20 maiores emissores. Na verdade, eles concentram 80% das emissões de gás de efeito estufa. Então, qualquer coisa que eles decidam fazer vai ter um impacto muito grande na resolução da crise climática. Na presidência do grupo, o Brasil definiu o tema como prioritário nas discussões, tanto que criou uma força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima, para incluir o assunto nas discussões de todos os grupos de trabalho do G20. Esse protagonismo deu resultado. Os países anunciaram compromisso para acelerar e ampliar os fluxos financeiros, garantindo recursos para o cumprimento de metas mais ambiciosas para a redução das emissões. Outra medida de consenso é reforçar o papel de bancos multilaterais no combate à mudança do clima. Os bancos multilaterais de desenvolvimento têm um papel crucial na construção de um mundo mais justo e sustentável. Além de oferecer financiamento anticíclico, alavancar recursos e mitigar riscos, eles também contribuem com conhecimento e experiência para soluções inovadoras. E para atrair esses investimentos, a Força Tarefa lançou a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica, que deve receber recursos públicos e privados e já prevê 10 bilhões e 800 milhões de dólares em potenciais investimentos. A Plataforma foi anunciada na última reunião da Força Tarefa e lançada durante a COP29 no Azerbaijão. A expectativa é estar operacional na COP30 em Belém. O que a gente precisa fazer enquanto mundo para ter uma transação energética, fazer essa mudança que a gente precisa é parar de financiar a causa do problema que empurra a gente para esse abismo da crise climática e começar a financiar a solução. Para tudo isso, nós precisamos de investidores, precisamos de funding, precisamos de bons projetos. E aí vem o BIP, a plataforma para unir todo esse trabalho e a gente poder avançar ainda mais. Vários grupos de trabalho também fecharam consenso em torno da redução de emissões. O GT de Sustentabilidade Ambiental e Climática aprovou declaração ministerial reforçando compromissos com ações de combate à perda de biodiversidade, desertificação e poluição. O G20 ter conseguido uma declaração que esses países mostrem a sua responsabilidade nessas pegadas ambiental que eles colocaram. Há muito tempo a gente não vê o G20 falando com uma voz, com essa responsabilidade. É isso que vocês vão ler ali na declaração. E se o compromisso é reduzir emissões, é preciso ações urgentes para diminuir o uso de combustíveis fósseis. O Grupo de Trabalho de Transições Energéticas se comprometeu a acelerar esse processo. Desde 2021, não havia consenso no G20 sobre esse assunto. Foi uma satisfação muito grande e um desafio presidir um fórum com essa dimensão e foi um grande presente ver aplaudido as propostas consensuadas e diversas delas apresentadas pela equipe brasileira. Projeções da ONU indicam que o mundo enfrentará cerca de 560 desastres por ano. E para reduzir os impactos sobre a população, o Grupo de Trabalho para a Redução de Riscos de Desastres acordou a necessidade de estratégias para prevenir as consequências das mudanças e o clima. Nosso chamado urgente é para mobilizar recursos financeiros de várias fontes em ações que aumentem a resiliência das comunidades sobre maior risco. Na agricultura, uma declaração histórica. Após 5 anos sem consenso, o Grupo de Trabalho conseguiu aprovar uma declaração que defende boas práticas agrícolas sustentáveis. Não precisamos mais avançar sobre as florestas e os cerrados para continuarmos intensificando a produção de alimentos. Já na área de pesquisa e inovação, os representantes do G20 conheceram de perto o programa científico Amazon Face, que tem sede em Manaus, no Amazonas. A tecnologia desenvolvida pelo projeto avalia como a floresta amazônica vai reagir à mudança do clima. Os líderes se comprometeram a ampliar a cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação. promovendo oportunidades de pesquisa e financiamentos para permitir o desenvolvimento sustentável global. Países em desenvolvimento precisam de condições e capacidades tecnológicas equivalentes para reduzir emissões, tornarem suas matrizes energéticas mais limpas e renováveis e responder a crises climáticas de saúde. dos 15 grupos de trabalho do G20, 12 discutiram sustentabilidade e preservação. Em 2003, quando eu falava que a política ambiental deveria ser uma política transversal, isso não era muito entendido. Qual é a minha alegria de ver que todo mundo celebra no G20 o fato de que os temas ambientais foram tratados de forma transversal. O Brasil, que abriga a maior floresta tropical do mundo, busca fazer o dever de casa. O país acaba de assumir compromisso de reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 59% e 67% até 2035. Para chegar a esse número, o país tem como meta zerar o desmatamento até 2030. Isso porque a derrubada das florestas é a principal causadora dessas emissões. Dado do Observatório do Clima, mostram que o Brasil registrou queda de 12% nas emissões de gases de gases estufa em 2023, a maior redução em 15 anos. O desmatamento, uma queda de 45,7% não pode passar despercebido. E o compromisso de desmatamento zero e de recuperação da floresta. Com o mercado regulado de carbono, isso forma aí um círculo extremamente virtuoso, para que a gente possa avançar ainda mais. Ao unir nossas forças em torno desse objetivo comum, estamos enviando uma mensagem clara ao mundo. O Brasil está preparado para assumir o protagonismo global no enfrentamento à crise climática. O protagonismo que se reflete na presidência do G20, quando elegemos como tema a construção de um mundo justo e um planeta sustentável. O Brasil se encontra diante de um chamado urgente. assumir com coragem e determinação o papel de guardião da vida em todas as suas formas. o Brasil se encontra em outras palavras. Ainda não há nada. O Brasil se encontra realmente mais que podemos criar um espaço. Obrigado.